Oi, eu sou a Andrea Bedosa e hoje a gente vai fazer rodelas de batata com queijo e mais surpresas. Para a gente montar como se fosse uma torre das rodelas de batata com o queijo e as surpresas que eu vou falar no decorrer do nosso vídeo. Primeiro a gente vai pegar, vai rolar cinco batatas no ralo fino, mais ou menos assim, como vocês estão vendo aqui. E tem que espremer bem a batata, tirar a água dela. E depois que a gente espremeu a batata, a gente vai secar com papel. E depois que a gente secou, a gente vai temperar com um pouco de sal e um pouquinho de pimenta. Vamos colocar assim na mão, fazer ela como se fosse assim bem fininha. E aí agora a gente vai fritar, não muito óleo, um pouco assim até dourar, até ficar assim douradinha. Bom, agora que a gente já fez a batata, estou mostrando para vocês como ficou cada batata depois que fritamos. Vou deixar aqui do lado. A gente vai para o próximo passo, que seria o pimentão. A gente vai colocar em uma forma, pode ser de alumínio, de forma que vocês quiserem. Eu vou colocar nessa forma. Eu vou colocar azeite. E vamos colocar em paralelo os tomates. Um pouco também de azeite. E um pouco de sal. E um pouco de pimenta, tudo a gosto. E agora a gente vai colocar no forno o pimentão e os tomates. O pimentão, descasquei ele e cortei ele em filetes assim. Aqui eu separei uma variedade que a gente vai fazer. E aqui a segunda variedade. A gente vai pegar a batata, a rodela. Vamos colocar aqui. Vamos pegar a cream cheese, um pouquinho. Fazer a primeira fileira. Agora vamos colocar um pouco do pimentão. Agora a gente vai colocar mais uma rodela de batata. Vamos colocar só mais um pouquinho de cream cheese, para ele não ficar muito seco. Vamos colocar um pouco de azeitona. Vamos colocar mais um pouco da batata. Apertando assim, vamos colocar mais um pouco do cream cheese. Um pouco de nozes. E por último a gente pode colocar um palito, para ela não desmanchar até o final. E a gente vai colocar um pouco de tomate, assim, para enfeitar. Vamos colocar um pouco também de queijo. Parmesão, qualquer queijo que vocês tiverem em casa. E depois pode variar com um pouco de alecrim, com um pouco de orégano, um pouco de manjericão. Essa é a primeira variação da nossa receita. E agora a gente vai fazer a segunda. Espero que vocês tenham gostado. Hakusha Votsamer. E agora a gente vai fazer a segunda.